Em mulheres não se bate nem com uma roça Falta de amor deixa ser clara de uma triste história São cicatrizes que jamais se apagam da lembrança Ódio, rancor, corrói, destrói, luxúria a droga A bebida te atrai, seu João Trabalha o mês todo por uma hora De prazer, de gole, engole Esquece da família, das contas, da responsa de casa E no decorrer da noite, o arrependimento que bate Pra esquecer, enche a cara de cachaça Na loucura, na madruga, chega em casa Bêbado, sem dinheiro, revoltado Ainda bate na mulher, ela sem culpa Indefesa, ainda apanha calada O seu filho se revolta vendo tudo isso A sua volta prometeu pra sua mãe Que aquela era a última surra que ela tomava Foi até a cozinha da sua casa Pegou uma faca, seu pai dormindo De encontro com o peito dele Foi certeiro, nem teve reação Aqui se fez, aqui se paga Hoje está a sete palmos abaixo do chão E seu filho, mais um menor Sentido encaminhado para a fundação Essa é a triste realidade de muitas famílias O pai, bêbado, agressor O filho virou assassino E sua mãe mais uma dona De casa, triste amargurada Em mulheres não se bate nem com uma rosa Falta de amor deixa sequelas de uma triste história Marcas que jamais se apagam das lembranças 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 São cicatrizes que ofuscam o brilho da esperança A escravidão do vício arrasta, detona, corrói Acabando com sonhos e a família destrói Não é tectói, nem filme de terror Ver a cidade, tiozão, uma ferida que dói Evolução silenciosa, sensação maravilhosa Atraente só pra te dominar A convivência perigosa, branca pura Venenosa, de repente não consegue parar É só um tiro, tope que super hero, piro É só um tiro, viro, noite, dia, viro É só um tiro que matou um dos nossos Outra mãezinha com o coração em destroço Tudo posso, mas não me convém Eu vou mais além, eu quero também a paz e benjão Acorda pra vida só um minuto Ou de refém vai passar para defunto Em mulheres não se bate nem com uma rosa Falta de amor deixa sequelas de uma triste história Marcas que jamais se apagam das lembranças São cicatrizes que ofuscam o brilho da esperança Em mulheres não se bate nem com uma rosa Em mulheres não se bate nem com uma rosa Falta de amor deixa sequelas de uma triste história Marcas que jamais se apagam das lembranças São cicatrizes que ofuscam o brilho da esperança O brilho da esperança